Música Moradores de Itapetilinga voltam a reclamar, ainda não há médicos para atender a população. Homem é detido suspeito de maltratar a mãe em salto de pirapora. Como controlar as nossas emoções? Logistas apostam no Dia das Mães para aquecer as vendas. Está no ar, o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. A todo momento moradores de Itapetininga procuram a nossa redação para reclamar da saúde. O rodízio de médicos implantado pela prefeitura não tem resolvido os problemas. Dona Maria Aparecida terá de recorrer à ajuda dos filhos para pagar médico. A dona de casa não consegue consulta neste posto de saúde, no bairro Chapadinha, onde mora. Aqui está sem médico, faz dia já que estamos sem médico. Eu mesmo tomo remédio continuando, estou com a receita de seis meses e agora não tem médico para passar. A família está preocupada porque Ana Carolina, de dois anos, também precisa de atendimento e não consegue. Leva ela na creche, ela cai doente, precisa correr com ela. Mas não tem. Tem que levar para a cidade daí. Aqui não tem. O único movimento é de pacientes que vieram receber a vacina contra a gripe. Aos 60 anos, dona Iva não vê solução para a falta de médicos no sistema público de saúde. É ruim porque a gente está doendo, os filhos, os netos meus estão doendo. A gente tem que correr no médico, porque a gente fica pagando, imagina. A gente fica pagando e ainda compra o remédio. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A associação de moradores tem recebido dezenas de reclamações. Tudo com receita vencida, precisando ter receita. Pessoa de idade, que a gente vê que tem dificuldade para chegar até o posto. Se tem dificuldade para chegar até o posto, como que vai até o centro? A recomendação da prefeitura para a população da Chapadinha e de outros bairros da região é que procure a UBS Genefredo Monteiro no centro. Na segunda-feira, a prefeitura começou um rodízio entre 62 profissionais responsáveis por atender as unidades básicas de saúde. O assunto foi parar no Ministério Público. Vereadores querem que seja realizada uma sindicância em todas as unidades de atendimento. Durante sessão na Câmara Municipal de Itapetininga, foi aberta uma SEI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar possíveis irregularidades na saúde do município. No mês passado, a TV Sorocaba SBT mostrou o desespero de alguns moradores. De acordo com a prefeitura, o problema começou no fim de março, quando venceu o contrato temporário de 31 clínicos e especialistas de Itapetininga. Em abril, o secretário de Saúde disse que das 16 equipes do programa da família, apenas sete estavam completas. O secretário falou também que teria novidades sobre a contratação de profissionais nos próximos dias. Mas não é o que a população tem percebido nos postos. O que me admira é um secretário de saúde assumir a situação que ele assumiu e não saber que tinha os contratos por vencer, não saber que tinha a procura das pessoas que são concursadas. Não teve a procura e eles também não procuraram solucionar antes de vencer o contrato. Essa é a pergunta que eu faço para o secretário. E aí, secretário, como que faz? É, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Itapetininga. Pedimos até entrevista com o secretário, mas não tivemos o retorno de entrevista. Mas por meio de nota, fomos informados que a administração municipal está tomando as medidas legais para a contratação de mais médicos, mas não há um prazo exato. Disseram ainda que 62 profissionais fazem o atendimento hoje. Vândalos causaram estragos em placas de sinalização e entradas de bairros de Peró. Segundo a Guarda Civil Municipal, uma lixeira foi colocada no meio da estrada, o que causou a queda de um motociclista de 48 anos. O que será que pensam esses delinquentes, hein? Um homem foi preso em flagrante depois de roubar um policial militar no bairro Cantagalo, em Jundiaí. O PM reagiu e atingiu de raspão o rosto do suspeito. Apesar de baleado, o homem tentou fugir, mas foi preso. Com ele foi encontrado uma imitação de arma e um celular. Depois de oito meses de investigação, a polícia de Sorocaba apreendeu um carro usado em diversos crimes. Entre eles, o assassinato de um policial militar da capital. Segundo a polícia militar, o veículo foi encontrado no Parque São Bento. O motorista foi preso e encaminhado a um presídio da região. E dois homens armados com uma metralhadora e uma pistola roubaram um carro dentro de um supermercado no Largo do Canhão, no centro de Sorocaba. Segundo a polícia militar, os suspeitos renderam o motorista e fugiram, levando o carro. Dentro do veículo havia malotes de dólares e euros. Os homens abandonaram depois o veículo e fugiram só com os malotes. Filho foi detido suspeito por maltratar a mãe de 77 anos no bairro Santa Maria, em Salto de Pirapora. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a idosa foi encontrada deitada em uma cama com forte cheiro de urina e fezes e com uma possível fratura na perna. Para a equipe, disse que estava sentindo muitas dores. A suspeita é que a idosa tenha câncer. A casa estava muito suja e com várias garrafas de bebidas alcoólicas espalhadas pelo local. O filho dela apareceu minutos depois que a guarda chegou na residência. Ele foi levado à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. O suspeito tem várias passagens por embriaguez ao volante e irá responder em liberdade por abandono de incapaz. A vítima foi levada para a Santa Casa de Salto de Pirapora, onde deve permanecer em observação e passar por exames. É uma situação que causa muita revolta, né? Olha, ainda falando na covardia, não tem outra palavra, covardia de homens que não respeitam familiares e muito menos idosos, recebeu alta hoje, foi encaminhado ao CDP de Sorocaba, o homem que matou a avó no Jardim Zumira, em Sorocaba. Ele ficou no hospital porque foi agredido por populares depois de ter cometido o crime. Érington Henrique Silveira, de 27 anos, vai responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O corpo da idosa, de 73 anos, foi levado para Barueri. O homem que matou um idoso com golpes de facão na semana passada, em Porto Feliz, se entregou à polícia. O suspeito estava escondido em um galpão abandonado na entrada da cidade. A vítima era amante da mulher dele. Música